Ah, entendi. Oi. Oi. Ah. Agora eu não vi, é que eu não tinha, estávamos nós duas, mas eu não tinha inserido a gente na live. E eu não consigo falar com você antes de você me inserir, aí eu estava abrindo aqui no computador, eu estou aqui no celular e abri o WhatsApp no computador. No computador. É bem diferente, é muito fácil de entrar, eu acho que o professor não vai ter dificuldade. Já começou a live? Deixa eu ver aqui, que eu abri. Não, porque eu dei começar, dei começar, agora eu não sei como que eu vou procurar, ah, será que é aqui? Porque é uma, ah, é aqui mesmo, achei. Onde manda para as pessoas assistirem? Ah, onde que manda? Então, como a gente está no... Como a gente está no ao vivo, então, como a gente está no ao vivo... Aí ele... Quem entra na página já mostra que a gente está numa chamada ao vivo. Agora, se ele não for listado, se ele não for ao vivo, eu tenho que descobrir onde que vai. Porque eu estou na página da Palace e não está aparecendo. Ah, então, porque não está no da Palace. Está no Daniel Vilela, porque no da Palace eu não estou conseguindo acessar pelo meu computador. Ah, entendi. Fala qual é, Vilela? É, Daniel Vilela. Tá. Porque ele está pedindo para eu confirmar um monte de coisa. Eu não estou com o celular da Palace, mas eu estou vendo se a Simone está para ela fazer verificação. Não, Daniel Vilela, que não é o mesmo. É o governador. Ah, eu achei aqui, ó. Peraí, vou te mandar o link no... Aí aparece que a gente está no ao vivo agora. Sim, 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 que bonito. Deixa eu ver, acho que eu consigo... Ah, eu controlo também. É, ó, peraí. A Mirma vai falar com a gente. Aí, você falou. Falei. Aí, olha que legal essa ferramenta. Você pode ir lá na fala da pessoa, em cima do nome, aí ele fala para você se você quer colocar, incluir, é uma coisa assim, um mais. Ah, entendi. Deixa eu sair do meu celular, que o meu celular está fazendo um barulho. Pronto. Então, agora eu só preciso descobrir como que é ou não, porque a ideia é fazer ao vivo ou é gravar? Fazer ao vivo. Ah, então está feito. Então, agora... Peraí que eu vou fazer igual você, que eu também estou com duplo. Fazer ao vivo ou é gravar? Fazer ao vivo. Mudei a estratégia, porque tem um delay gigante. E pode ficar tranquila. Eu vi ontem, quando vocês estavam gravando, que a Ana Paula Navarro falou sobre isso, mas quem está assistindo não percebe. É que a gente está vendo os dois, então para a gente fica esquisito, mas para quem está assistindo, está correndo normal. É só um delay normal mesmo. Não é que está picotada, é que tem mesmo um atraso entre a nossa gravação e... Tá, eu vou filmar o presente. pessoal, tá? Para conversar com a gente. E aí... Mas o que você achou, Rose? Dá, né? Dá, dá tranquilo. Dá tranquilo. Aí a gente pode... Eu sou... Eu sou obrigada a... A estar como anfitriã. Eu posso colocar quantas pessoas, você sabe? Então, eu não sei. Esse controle que você tem aí, eu acho que só você tem. Aqui para o meu não... Está vendo? Você controla como aparece, você coloca a tela, você faz tudo. Porque você pode não aparecer, sabe? Você não precisa ficar na tela. Pode. Então, o que seria legal, porque assim, para não ficar passando o senha para lá, para lá e para cá, eu poderia... Eu abri, certo? Sim. E aí... Ah, e aí eu fico. Você está me ouvindo agora? Agora eu estou. Antes eu não estava. Quando você sai, eu paro de ouvir. Ah, descobri. Eu posso me remover e deixar só os professores. Isso. Legal. Pode até quantas pessoas? Três? Ontem a gente conseguiu pôr quatro. Ah, legal. Tá. Por isso que eu falei do fórum, talvez, né? É. Uma possibilidade. Sim. Deixa eu chamar o pessoal, então. Deixa eu... O que eu percebi, hoje eu estou roteando o meu celular. e com a internet, quando a internet é lenta, fica péssima a transmissão, que eu acho que... É. Natural, né? E a gente tem feito muitas, né? Só um minuto, Rose, que eu não consigo duas coisas. Eu estou explorando as ferramentas aqui do lado, enquanto isso. Ah, vai. Vai à vontade. E dá para compartilhar a tela também. Olha que legal. Ah, olha lá. Dá para fazer um bannerzinho. Ah, e sabe esse patinho aqui em cima? Dá para colocar a marca da Agapalas. Ah. Dá também. É. Ah. 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 Obrigado. Você encontrou mais coisa que eu. Não tinha visto esse banner. Muito legal. Legal. O único problema é que parece que o logo precisa apagar. Ah, entendi. Eu acho. Porque eu cliquei aqui pra fazer upload, ele até me tirou aqui da sala, me levou pra um... pra um... o negócio é chamado upgrade. Upgrade. Sempre tem, né, um serviço pra oferecer a mais. Sempre tem. Tem o... Tem o crédito, tem o nomezinho, né, que aparece. Ah, tem um nomezinho? Tem. Você colocou seu nome? Deixa eu ver se alguém tá falando. Coloquei. Aí a gente fica com... Ah, e a Sandra tá assistindo a nossa audiência qualificada. Oi, Sandra. Mande sua pergunta pra Rose, Sandra. Aproveita. Ah, aqui, ó. Fala, Zatena, Tatiana. Ah. Sandra, tenta usar o chat. Você tá no celular ou você está no computador? A Sandra tá assistindo a sua audiência. A Sandra tá assistindo a sua audiência. Ah, ou ele deixou um ou outro. Acho que ele não deixa os dois. Ah, entendi. A Sandra tá no computador. Ela tá procurando o chat. Deixa eu tirar uma foto aqui. Deixa eu ver. Vê se eu desapareço, Rose, por favor. Tá. Não. Não, não desapareça. Olha, eu tô mexendo em outras coisas e ele... Não, ó. Eu fiquei congelada. Ah, não. A gente tá... Tá congelada. Dá pra colocar aqui, ó. O comentário, ó. Isso, é. Aí você põe e você tira, né? Quando você vai em cima do comentário. Ele coloca e você pede pra ele tirar. Ah, eu achei isso tão bonitinho. Ah, gostei. Ah, podia só conseguir colocar o logozinho da Palas, né? É. Nem estudo. Achei que fosse... E tem um compartilhamento de tela. Aqui, a Ana Paula tentou fazer um PowerPoint, mas eu acho que ele não é amigável pra Microsoft. Só dá pra colocar PDF. Ah, só PDF? Ah, eu acho... O PDF eu acho que é garantido. Mas o... Eu fiquei pensando naquelas planilhas, a apresentação do Google. Mais uma audiência qualificada. Olha só. Só gente boa aqui nessa live. Onde que você... Ah, peraí. Eu não vejo quem tá online. Como que você vê quem tá online? Eu tô vendo porque eu tô também na transmissão... Eu tô no YouTube e aí eu tô vendo que elas tão falando no chat. Ah, agora eu vi. Eu também tô com o YouTube aberto. Agora eu vi. A Vanessa, a Sandra... Eu vou pedir pra você mandar outro convite de palestrante. Aí eu vou mandar pra elas. Pode ser? Pode. Ele muda, não é o mesmo? Eu não sei. Vê pra mim. Vamos... Não, então é assim. Eu vou mandar o que você me mandou. Vamos ver se é o mesmo. Aí a gente testa. Ok. Meninas, eu vou mandar pra vocês entrarem na palestra. Eu vou mandar pra vocês. Eu vou mandar o que você me mandou. Agora. Que eu vou ficar aqui de... Assistindo. Ok. Ah! Tira? Tira. Pode ir. Tá. Se eu fechar minha câmera... Ah, tá. Ficou só um coisinho ali. Tá. Ok. 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 Ah, peraí, vou adicionar a Sandra. Sandra. Agora sim. Ai, eu não queria ficar aqui sozinha. Eu tô aqui fazendo tchau, 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 tchau. Não é porque eu achei que fosse dar um sinal e eu minimizei pra tentar ativar outra coisa e aí não vi. Tudo bem. Funcionou bem, né? Você desistiu do Tim? Ah... Microsoft? É... Eu não mexi mais. Eu desisti. Eu tentei com a Tati. Achei muito... Muito ruim. Agora esse aqui eu tô achando ótimo. Nossa, meu cabelo tá qualquer coisa, né? A Ana Paula tá perguntando o que você achou do programa. Tem esse aqui? É. Tem esse aqui. Ah, não. Acho que ela tava falando do outro porque ela mandou uma outra pergunta. Eu também achei péssimo o Tim. Eu não gostei. Eu não sei se tem lei aqui. Esse aqui. Eu tô ouvindo duas vezes o que a gente tá falando. Eu tirei o som do outro. Peraí. Deixa eu fechar minha outra janela. Vê se melhora. Você tá só no computador. Você não tá conectado em outro lugar. Será que é a minha internet? Você fala, aí dá uns três, quatro segundos, repete. Então, a Tati tá perguntando por que você está em dois lugares ao mesmo... Ah, será que é porque meu computador tá... Ah, é. É. A Tati que avisou. Celular, eles são conectados. Ah, por isso. Então, você tá ouvindo porque quem assiste a gente, assiste com um pouquinho de delay, que é normal. Então, você tá falando comigo e aí depois aparece no seu celular. Então, acho que por isso que tá fazendo esse eco. A Tati tá até falando que quando assiste só em um, não faz isso. Então, eu vou desconectar. Tá. Agora, deixa eu colocar um... Um compartilhamento de tela só pra... Você consegue compartilhar só... Aparece pra você uma opção pra compartilhar a tela, Sandra? Não. Não? Não. Acho que só pra mim. Será? Não. Eu continuo ouvindo tudo duas vezes. E o que que você tá vendo? Agora acho que é pra você, ó. É, apareceu o João. Uma simples costureira negra que se recusou a ceder seu assento para passageiros... Estou vendo o João Sinhorelli. E você ouve o áudio? Sim. Foi presa. Era 1º de dezembro de 1955, em poucos dias... Sim, mas também duas vezes. Está um por cima do outro. ...Atalanta, em protesto contra a sua detenção. E você já desligou o celular. Neste cenário... Eu vou desligar meu celular. ...e ação social emerge. A liderança de... Estou desligando. Tati, você tinha falado que talvez a apresentação de PowerPoint não desse pra abrir? Foi isso que eu entendi? Por favor, escreva. Deixa eu abrir uma apresentação de PowerPoint aqui. Cadê? Tinha uma aqui, meu Deus. ... Aulas online. Vamos ver aqui. Peraí. Foi PPT. ... Então, para você, não tem como você compartilhar a tela. Só eu que tenho? ... Você está vendo a apresentação, Sandra? ... E a Sandra saiu. ... Oi. 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 Será que eu tirei a Sandra? Porque a hora que eu coloquei o share screen... Estou tirando uma janela. Ok. Ah, ela saiu? Porque a hora que eu compartilhei, deu um negócio aí, eu fiquei confusa. Eu acho que ela saiu, mas tem uma boa notícia. Espera aí, que eu estou com os dois. Tá. Eu saí da live do YouTube porque fica repetindo o que a gente fala. Se eu entro... Aquela hora eu entrei no celular. E aí eu não tinha controle nenhum. Mas agora que eu entrei pelo notebook, eu tenho o mesmo controle que você tem. Ah, ótimo. Então você consegue compartilhar a tela. Exatamente. E a gente continua no mesmo perfil do YouTube, né? Sim. Então você tem alguma coisa? Você pode compartilhar? Eu estou vendo vocês. Você está onde, Sandra? Você está no celular ou está no computador? Não, eu estou no meu notebook. Aí eu estou na página do StreamYard. E você está com a página do YouTube também? Isso. Uma dessas duas... Provavelmente a do YouTube é que você ouça o som depois. Porque o meu estava, e aí eu falava, ouvia vocês, e aí depois repetia tudo. Porque o que passa no YouTube demora mais. O que acontece, Rose, é que eu não tenho os convidados. Eu posso controlar. Então eu posso parar a minha câmera, eu posso ficar muda e posso compartilhar a tela. Mas é você que controla que convidado que fala. Entendi. Porque não aparece para mim. Fala. Fala uma coisa. Eu acabei de fechar a página do YouTube, a aba do YouTube, e parou de ter repetição. Isso. Então agora eu só estou com o StreamYard. Só que nessa... Então, porque na do YouTube a gente consegue conversar, né? Eu chat... Aqui também tem, né, chat? Tem. Espera aí. Você tem que habilitar, acho que ele, no comments. Sim. Eu vou entrar agora no YouTube do meu celular, para a gente ver que se esse chat é entre... Eu acho que é só entre nós três. Não é entre audiência. Eu estou chamando de audiência quem acessa o link do YouTube e assiste o que a gente está fazendo aqui agora. Essas pessoas não têm acesso a essas coisas que a gente tem. Mas você não está... Você não vê a mensagem da Lúcia Fernanda, por exemplo? Não. Porque eu não. Porque é você que controla o YouTube. E você tem acesso a tudo que aparece. Eu e a Sandra, a gente só consegue conversar com você, nós três. Além que, Sandra, tem aqui, ó, live comments. Eita, eu já te comentei aqui, ó. Aí aparece para mim. Ah, agora apareceu. Agora apareceu. Ah, então tá. É que é onde eu estou. Apareceu. Não, tranquilo. Pronto, olha. A gente, o que eu e a Sandra não podemos é escolher o comentário que vai aparecer na tela. Só a Palas da Sena. Ó, Lúcia Fernanda, tá vendo? Estou assistindo pelo celular, teclando, mas ouço e vejo vocês. As três. Então, aí, Sandra, aí tem essa possibilidade, como as pessoas não podem falar igual no Zoom, a gente vai ter a possibilidade de escolher um comentário que aparece na tela. Ô, Rose, você pode fazer isso para a gente? Posso. Então, as professoras, por exemplo, a professora Ana Paula e a professora Lourdes vão estar conversando entre elas. E aí nós vamos ter uma terceira pessoa que não necessariamente precisa aparecer. Ô, Rose, você pode sair da live só para a gente mostrar? Tá. Então, vai ter essa pessoa, a Rose continua acompanhando tudinho, ela ouve a gente, tudo normal. E aí, eu e você seríamos cada um uma professora, a gente já está falando e tal. E quem está no lugar da Rose vai destacando o comentário. E aí aparece para todo mundo que está assistindo a live no YouTube. Ah, que legal. Não sei o que eu estou pensando também, Tati, porque a gente está fazendo um trabalho, eu estou fazendo um trabalho com a Regiane, com o pessoal da Secretaria da Saúde. E eles estão proibidos de usar o Zoom, né? Sim. E a gente estava pensando em possibilidades. Por isso que eu estava mexendo no Teams e tal, essas coisas. Mas eu estou achando que essa é uma opção legal também, porque normalmente é uma, são duas pessoas falando e aí dá para fazer, vai dar prática, né? Vai dar uma prática meditativa e tal. E aí dá para as pessoas comentarem e tal. Aí eu vou passar para a Regiane também. Porque, por exemplo, a Rose também pode participar do bate-papo. Aparece ela diferente no chat e ela pode, a gente pode divulgar alguma coisa aqui. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa. Tati, no não listado, não tem chat. Só na live, né? Precisa ser live para ter... Aí o chat fica guardado, se o vídeo aparecer. Porque a ideia também... Na verdade, é uma dúvida. Quando você fez não listado, não apareceu o chat? Ele fica registrado. Eu posso abrir ou não? No da minha irmã foi assim. Eu posso deixar o vídeo privado, posso colocá-lo não listado com o chat registrado, ou eu posso transmitir assim sem chat. Entendi. Agora, eu não sei se eu posso deixá-lo não listado sem esse chat. É isso que você quer saber? É, não. Porque eu estou pensando na questão que a Sandra levantou. Porque para o pessoal da Secretaria de Saúde, teria que ser fechado, né? A live pública, qualquer um vai assistir. Mas aí me ocorreu essa história do chat. Que aí eu não entendi como que funcionaria o chat no caso. Eu também tive essa dúvida. Porque a gente também tem um público específico. E aí a ideia não é divulgar no site, no perfil da Palas, né? Que se apareça lá e quem está com o link, clique. E vai e assista a live. Mas quem está no canal já, que segue o canal, não pode ter acesso sem ter o link? Só seria no privado. Só consigo ter um vídeo para as pessoas se for privado. Aí não tem o chat. É, porque se a gente abrir ao vivo, ele vai provavelmente notificar as pessoas que seguem. E quem entrar naquela hora, ele vai ver. Ele vai listar, né? Veja quem está ao vivo agora. Eu imagino que ele faça um trabalho parecido com o que o Instagram faz. E a gente tem, acho que, dois mil e poucos que recebem, né? Notificação, é, que seguem. Então, essa é a minha dúvida. Você quer testar depois? Fazer um não listado para a gente... Para eu ver como que aparece? Vamos, pode ir. Aquele começo lá que você escolhe. E aí você escolhe na opção privado. Listado ou privado, eu escolhi depois que terminei no YouTube. Ah, tá. Antes, não. Antes, não. Antes, ele dava a opção de ser aberta ou privado. Aí, quando eu escolhia privado, ele falava que nessa opção não tem chat. E para mim apareceram três opções. Ah, é? Ah. É, mas posso... É, não sei. Pode ser que tenha aparecido para mim também. Ele é inglês e eu não sou lá tão confiável assim em inglês. E aí eu, às vezes, me perco. Mas a gente pode... Quer fazer o teste agora? Vamos, então. Aí a Sandra já fica sabendo que vem. Tá. Aí eu mando o invite para você. Então, eu vou encerrar essa e vou abrir outra. Tá bom? Legal. Até já. Até.